Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, vamos iniciar aqui o nosso auditório, toda segunda-feira à noite, a partir das 21 horas estamos aqui com enorme prazer, completando inclusive dois anos de transmissão, toda segunda-feira, dois anos, a equipe trader junto com a DVFN está aqui com vocês para discutir, conversar, mostrar um pouquinho o nosso trabalho, transmitir conhecimento a partir do nosso conhecimento, a partir do nosso ponto de vista e eu faço vocês com muito prazer, com muito carinho, espero que todos vocês possam sair daqui hoje um pouco mais sábio, um pouco mais esclarecido de alguns assuntos, é esse o nosso intuito, ok? Educação gratuita, de qualidade, pra isso que nós estamos aqui junto a DVFN e claro pra que vocês possam também conhecer os serviços que nós prestamos, pra que possam também futuramente ou já se tornarem parte da equipe trader como aluno, como trader, ajudando também no nosso dia-a-dia com trades bacanas, enfim, uma grande parceria que nós temos com os nossos alunos, tá bom? Deixa eu só aqui terminar de ajustar a minha tela, pra que vocês possam visualizar da melhor forma possível, acho que assim tá bom, dá pra ver certinho o que é que a gente tá analisando, qual o tempo gráfico, às vezes o pessoal perguntou, que papel você tá vendo? Pessoal, aqui em cima, ó, aqui em cima o papel e o tempo gráfico, tá? No caso aqui não é um papel, é o índice Bovespa e Bovespa, aqui embaixo coloca um gráfico de volume que a gente quase nem usa, mas às vezes é importante pra verificarmos a liquidez do papel, aqui embaixo os meses, ano, né? Escala do tempo, escala de tempo e aqui escala de preço, dá pra vocês observarem tudo numa boa, perfeitamente, né? Beleza, gente, pra quem não me conhece, pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, me chamo Osney, faço parte da equipe trader, tô com um teclado novo aqui hoje, então às vezes vou acabar errando aqui uma letra ou outra. Me chamo Osney, faço parte da equipe trader, eu estou no mercado desde 2007, a equipe trader como escola desde 2009, ok? Então já temos aí uma certa bagagem de mercado, já passamos pela crise de 2008, já passamos pela crise de 2012 também, né? Por que não podemos chamar esses movimentos aí de crise, né? Crise da Europa, crise da Grécia, crise da Espanha, sei lá do que, enfim, já vimos muita coisa acontecer no mercado e isso acaba nos dando uma boa bagagem e os resultados acabam vindo justamente pelo nosso esforço, pelo nosso estudo e pelas experiências adquiridas. Tudo que eu falarei aqui é através das minhas experiências nesses cinco anos de mercado, partindo pro meu sexto ano de mercado, então, né? Não sou o dono da verdade, mas são seis anos nas costas aí praticamente, operando todos os dias, observando o mercado, analisando, vendo gráfico, já vi muito gráfico na minha vida, né? Então não sou o dono da verdade, ok? Vocês podem discordar de mim a qualquer momento, mas o que eu vou falar aqui é adquirido durante esses cinco, seis anos de mercado, ok? Bom, pessoal, nós vamos preparar na próxima segunda ou na outra segunda-feira algo comemorativo, tá bom? Porque são dois anos aqui sem intervalo, dois anos. É carnaval, né? Segunda-feira entre Natal e Ano Novo a gente estava aqui e é feriado na terça e na segunda-feira a gente está aqui. E são dois anos, então é um motivo pra gente comemorar assim, né? São mais de cem auditórios, né? Temos uma média aí de cinquenta e tantas semanas por ano, então são mais de cem auditórios feitos por nós. São aí bastante horas, então a gente vai preparar alguma coisa bacana aí. Vamos ver, a gente está estudando a possibilidade ainda e o que fazer. Mas com certeza nós agradecemos a presença de todos vocês e se não fossem vocês aqui, não estaríamos aqui há dois anos. Muito bem, pessoal, dividindo o tempo então, pra quem está chegando pela primeira vez hoje, são três tempos, tá ok? Três períodos. O primeiro período é esse, que vai até por volta das dez horas. Um segundo período, que vai até as dez e meia, também feito por mim, de análise, tá? Então o primeiro momento, educativo, teoria, né? Passarei então conhecimento pra vocês através do nosso método, da nossa estratégia. Um segundo momento, colocaremos tudo isso em prática. Visualizaremos oportunidades pra amanhã, quem sabe, em alguns papéis, comprando, vendendo. E um terceiro momento com a Milton, que sempre está aí conosco, desde as nove horas também, desde dois mil e dez também, toda segunda-feira, também o Hamilton aí presente, né? Também não falta. Esse terceiro tempo, a Milton falará da parte operacional, burocrática, junto à corretora, né? Como fazer um aluguel de ações, como fazer uma venda descoberta, como fazer uma trava de opções, ok? Mas não a estratégia em si, a hora de fazer uma trava, a hora de fazer uma venda descoberta. Porque isso aí é através do primeiro e do segundo tempo. O Hamilton falará a parte prática disso aí, né? Junto à corretora. Por quê? Porque ele é a nossa ponte entre Equipe Trader e Corretora Rico, que é a nossa corretora parceira, né? Qualquer problema, qualquer dúvida que os alunos têm, é tirado com a Milton em relação à corretora. Inclusive você, se tiver alguma dúvida, ah, eu opero com a corretora tal. Não tem problema. O Hamilton, ele é autorizado a trabalhar, né? E tem um contrato firmado com a corretora Rico. Mas ele pode tirar dúvida de qualquer um, né? Mesmo se não for cliente. Osney, eu tenho uma nota de corretagem aqui que eu não tô entendendo. Fala com a Milton. Ah, mas eu opero pela corretora tal. Não tem problema. Talvez ele não resolva, porque não está dentro das possibilidades dele resolver, porque não é a corretora que ele é afiliado. Mas ele consegue te esclarecer, te oferecer informações muitas vezes satisfatórias para que você possa resolver o seu problema, tá bom? Depois ele vai falar com vocês aqui. Eu vou deixar o meu e-mail já e o dele também, para que você já anote aí. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco, né? Às vezes tem dúvida daqui, dúvida dali. Então, pessoal, a parte operacional, hora de comprar, hora de vender, né? A parte prática, desculpa, é comigo. Através do atendimento arrobaequipetrader.com.br E a parte de corretora, né? Aí é com o Hamilton. Hamilton com H, N no final. N de navio, Hamilton com H no início e N de navio no final, arrobaequipetrader.com.br. Mas lá por volta das 22h30 ele estará falando com vocês, ok? Aviso de utilidade pública, né? Que eu vou falar durante todo o encontro de hoje, durante todo o nosso auditório. Sábado agora, dia 18, agora de agosto, sábado, das 9h às 16h, ok? Curso, formação de traders. Curso online, formação de traders. traders. Ou seja, qualquer um pode participar. Pré-requisito, ter um computador com internet. E ser cadastrado no site da Equipe Trader. Pessoal, são dois módulos. Esse aqui é o primeiro módulo. O acesso ao primeiro módulo é gratuito. Basta você acessar o site da Equipe Trader, cadastrar-se, ok? Esse aqui é o nosso site. Deixa eu só tirar um pouquinho de zoom. Aí, assim já fica bom. Esse aqui é o nosso website, né? Então aqui, cadastre-se, cadastre-se. É gratuito. Pra que vocês participem do primeiro módulo. Muito conhecimento sendo passado pra vocês. Basta apenas cadastrar-se. Que vocês receberão o link pra participar do primeiro módulo. E no próximo sábado, daí, no dia 25, não é? No dia 25 do 8, o módulo 2. Ah, é pegadinha, né? O primeiro módulo é gratuito e o segundo módulo custa mil reais. Não, não é pegadinha, não. O segundo módulo também pode ser gratuito. Só que daí ele é gratuito apenas para os clientes da corretora Rico, ok? Então, qual é a minha dica? Participe do módulo 1, sábado agora. Se gostar, eu tenho certeza que vai, e quiser participar do módulo 2, abre a conta na corretora Rico e participa do segundo módulo, né? E as vantagens são gigantescas. 30 dias de corretagem gratuita, abrindo conta na corretora, ganha um DVD da Equipe Trader após a primeira operação. Qualquer um, pode escolher. Qualquer um DVD. E vai poder participar do módulo 2, gratuitamente também, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Não se esqueçam, durante o encontro de hoje aqui, eu falarei mais vezes sobre este curso, porque já é sábado agora, dia 18. Avisei para vocês semana passada, volto a avisar hoje, ok? Muito bom, pessoal. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, o que eu gosto de fazer? Pegar o mercado, né? E já tratar de assuntos relacionados com o momento do mercado. Então, hoje, segunda-feira, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Como nós estamos vendo o gráfico diário, olha lá, diário, diário, está aqui em cima, diário. Cada barrinha dessa é um dia. Então, segunda, sexta, quinta, quarta, terça, segunda, passada. Então, nosso último encontro, há cinco dias atrás, né? Na verdade, cinco dias de pregão, ok? Estávamos assim. Era essa a nossa visão do mercado, era isso que nós tínhamos, né? O que nós falávamos? O que nós tratamos? Rompimento de resistência. Rompimento de resistência. Isso que nós tratamos aqui há uma semana atrás. Por quê? Porque estávamos tendo uma resistência sendo rompida, né? Olha só que interessante. O mercado chegava aqui a 57.200 pontos e caía. Por que? Não me pergunte. Mas ele fazia isso. Chegava e caía. Chegava e caía. Perto, né? Desse valor, 57.200 pontos. Fez isso por três vezes. E na quarta vez que chegou lá, conseguiu romper essa barreira. Conseguiu deixar para trás essa barreira. E isso chamou muita atenção no mercado. Isso não chamou só a minha atenção. Chama a atenção de muita gente. Porque o mercado está deixando para trás uma barreira que, até então, ele não conseguia ultrapassar. Que ele não conseguia romper. E isso, para quem quer ver o mercado subindo, é importantíssimo. É muito importante. É muito importante. Vai estar rompendo uma barreira. Para quem quer ver o mercado a 70 mil pontos, 80 mil pontos. Para quem quer ver Petrobras custando 50 reais, 60, 100 reais, 200 reais. O mercado precisa romper essa barreira. Vai precisar romper. Até porque já rompeu, né? Então, primeiramente, tem que estar muito claro o que é o Ibovespa. O Ibovespa é um índice, um índice que mostra a variação média do mercado de ações. Ok? Ele representa 80% das negociações à vista na Bovespa. Ou seja, os principais papéis refletem os movimentos do Ibovespa. Ou, melhor, o Ibovespa reflete os movimentos dos principais papéis. Então, isso aqui é como se fosse uma cesta de ações. Um apanhado de ações, as principais delas. Mostrando para a gente para que lado está indo. Então, para o mercado subir bastante, Ibovespa tem que subir bastante. Para as ações subirem, Ibovespa tem que subir. Então, ótimo. Rompeu essa resistência, rompeu essa barreira. Não me perguntem por que essa barreira foi criada aqui. Não tem como eu dizer para vocês. Eu não sei por que chegava aqui e caía. Não existe essa resposta. Mas foi rompida. Então, da mesma forma que o mercado criou essa barreira, que era uma coisa ruim, agora acontece algo bom. A barreira criada pelo mercado é rompida pelo mercado. Isso é bom. Então, nós voltamos todos os nossos olhares agora para pensar em comprar novamente. Observem que desde março deste ano aqui, os preços tiveram fortes quedas. Março, está vendo? Março, abril, maio, junho. Então, observem aqui. Desde março deste ano, finalzinho de março, início de abril, os preços tiveram uma forte queda, uma demanda muito grande de venda, dinheiro saindo do mercado. Isso provoca desvalorização através da lei da oferta e demanda. Nós acreditamos, então, que o que provoca desvalorização nas ações, nos índices, é o quê? Uma força vendedora muito grande. Então, o capital saindo do mercado. E agora, então, nós temos uma mudança no sentido. Pois o sentido era esse, observem. Os topos e fundos eram descendentes. Fica muito fácil, através dessas duas linhas, observarmos que os preços sempre abaixo das médias. Abaixo da média de preço. Isso aqui é uma média de preço dos últimos pregões. Uma é dos últimos 17 pregões e outra é dos últimos 34 pregões. Então, observem que sempre o preço abaixo dessas médias, ou seja, caindo. E agora os preços passam a operar acima dessas médias. O que nos faz acreditar e o que nos faz, então, o que nos mostra, na verdade, que o mercado volta a subir. Isso é importante. Importantíssimo. Muito bem. Isso aqui na segunda-feira passada a gente já sabia. porque já, logo na segunda-feira passada, dia 6, o mercado já tinha rompido essa resistência. Como eu mostrei para vocês aqui. Pintei de branco, escondi aqui os últimos 5 candles. Então, na segunda-feira passada a gente já sabia disso. E aí, Osney, o que você comprou? Você falou semana passada que era para pensar, voltar, que era para começar, voltar, comprar, montar posições de compra. E aí, Osney, o que você comprou? Me conta o que você comprou. De segunda-feira para cá. Pessoal, ainda não tivemos oportunidades de montarmos posições. Quem nos acompanha, todos os dias, diariamente, todos os dias, às 17 horas, ao vivo, nós temos um encontro como esse aqui. Nós temos um encontro muito parecido com este aqui, só que lá no nosso site, lá no site da Kip Trader. Tem aqui, inclusive, o ícone, chamando a todos, né? Encontro diário de análise técnica. É só vocês entrarem aqui às 17 horas, estamos ao vivo analisando o mercado. E o pessoal, né? que está lá, as pessoas fiéis. A gente tem um número grande de pessoas que acessam diariamente, tanto aqui ao vivo, como depois também gravado. Se você não pode às 17 horas assistir, assista pelo nosso canal no YouTube, né? Aqui mesmo no nosso site, tem os nossos ícones aqui, das redes sociais, e um deles é o YouTube. Então, assista depois pelo YouTube, gravado, bonitinho. O de hoje ainda não coloquei no ar. Tive um compromisso logo após as 18 horas e acabei chegando em casa, meio em cima da hora, não consegui colocar no ar ainda. Mas acabando a auditória aqui, já vou colocar no ar. Quem não assistiu, poderá assistir. E mesmo nos encontrando todos os dias, discutindo operações todos os dias, ainda não surgiram oportunidades de compra. Ainda nós não tivemos nenhuma oportunidade de compra. E isso é normal por alguns detalhes que eu vou falar com vocês aqui. O primeiro deles é que nós estamos aqui avaliando o gráfico diário. Então, cada velinha dessa aqui é um dia. Um dia. E do rompimento, segunda-feira, para cá, nós tivemos cinco pregões, ou seja, cinco velinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, foram poucas velas. Um detalhe importante que eu levo muito em consideração, que eu levo muito em conta, é que eu pretendo sempre comprar fundo. Eu tento sempre comprar fundo. Pessoal, quem comprou aqui está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro? Não, não sei. As pessoas, às vezes, vão conversar comigo, me encontram, e falam, mas o cara que comprou aqui está dando risada, porque olha só onde está hoje. Mas quem disse que o cara que comprou ali ainda tem o papel? Ele pôde muito bem ter vendido. Ele pôde muito bem ter vendido os papéis. Porque olha só, imagina ele comprou ali. Ele comprou ali. Aí passou um dia, caiu. Vamos supor que ele comprou aqui a R$ 58,00. Está bom? Aqui, R$ 58 mil pontos. Mas vamos trazer para o real e fingir que ele comprou um papel a R$ 58,00. Aí, passado três dias, o papel que ele comprou a R$ 58,00, já estava custando R$ 53,50. Está aqui. Se ele comprou mil papéis aqui, se ele comprou mil papéis a R$ 58,00, agora custando R$ 53,300, na verdade R$ 53,30, por que a gente está vendo isso em Bovespa? Já é uma desvalorização, se ele comprou mil papéis, é uma desvalorização de mais de R$ 4 mil. Imagina se esse cara aqui está tranquilo. Imagina como é que está sendo o sono dele. E depois de mais alguns dias, abaixo dos R$ 53,00 aqui. Olha lá. Ah, rapaz, estou tendo muito prejuízo, meu Deus do céu. Ah, vou segurar mais um pouco, vou segurar mais um pouco, quem sabe comece a subir, quem sabe comece a subir. Ufa, está subindo. Beleza, está voltando. Ah, maravilha, está voltando. Ah, maravilha, ufa, está voltando. Ah, rapaz, você quer saber de uma coisa? Deixa eu vender esse negócio aqui. Deixa eu vender esse negócio aqui. Vou vender a R$ 55,00, venda a R$ 55,00, não tem problema, eu paguei R$ 58,00, agora aqui eu vendo a R$ 55,00, mas pelo menos... Ah, olha, eu estava perdendo aqui um monte, né? Ah, deixa eu vender. Aí depois ele olha e fala assim, Ah, ainda bem que eu vendi, né? Olha, ainda bem que eu vendi, maravilha, que bom que eu vendi, nossa, nem acredito que eu vendi. Aí depois de algum tempo, né? Ah, não deveria ter vendido, né? Vendi aqui, mas não deveria ter vendido. Olha só, está aqui hoje. Então, nem todos que compraram aqui, estão com papel ainda hoje aqui. Se isso aqui fosse um papel? Porque tiveram esses movimentos no meio do caminho, que o assustaram. então, qual é a solução para esse tipo de problema? A solução para esse tipo de problema, 100% resolvido, é só comprar fundo. por quê? Porque você compra e sobe. você compra e sobe. Você compra e sobe. Aí você está com o problema resolvido 100%. não vai mais ficar, ai meu Deus, está caindo, ai meu Deus, está caindo, ai meu Deus, está caindo. Agora a pergunta é, como comprar fundo? como sempre conseguir comprar fundo? Olha meus amigos, se eu sempre conseguisse comprar fundo, eu teria muito dinheiro, muito, mas infelizmente nem todas as vezes, nós conseguimos comprar exatamente um fundo. Eu tento, eu tento, eu estudo, eu me esforço, juro para vocês, mas tem hora que a gente não compra. tem hora que a gente compra acreditando que vai ser um fundo, mas não é um fundo, continua a cair. O mercado está caindo ali e tal, ai você compra acreditando que vai formar um fundo, e ele continua a cair. Então isso acontece. Eu não consigo 100% do tempo comprar fundo, mas a minha intenção é essa, 100% do tempo comprar fundo, porque senão eu passo calor, eu passo sufoco, eu perco sono. E eu acho que todos vocês deveriam pensar assim a partir de agora. Pessoal, eu estou repetindo esse assunto, eu volto a falar sobre isso, porque eu acho muito importante. Quem não tem esse tipo de pensamento, vai financiar lucro para os outros. vai financiar lucro para os outros. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas, presta atenção, o dinheiro que existe no nosso país está aqui. Ok? Eu não sei quanto é que existe de dinheiro impresso no país. Eu não tenho essa informação. Tá? Eu não sei quanto é que existe de riqueza no nosso país. Através do PIB, né? Dá para saber quanto o país produziu, mas quanto é que existe. Mas só para vocês entenderem um pouquinho onde eu quero chegar. O dinheiro está aqui. Alguns com fatias grandes. Vamos dar uma moral para ele? Vamos dar uma moral para ele. Eu nem gosto de falar muito dele, mas vamos dar uma moral para ele. Alguns com fatias grandes, como a fatia do Heito Batista. Outros com fatias pequeninas, como a do Osney. Outros quase nem aparecem aqui, né? Que é a grande maioria, infelizmente. É fatia, mas nem tem fatia. Não chega nem a ser representativo aqui. Que é a grande maioria. Outros com fatias médias. E por aí vai. Meu amigo, se eu quiser aumentar a minha fatia aqui, se eu quero aumentar a minha fatia, a casa da moeda, o Banco Central, não vai produzir dinheiro para mim. Ah, eu vou fabricar, eu vou imprimir dinheiro para o Osney ficar rico. Eu vou imprimir. O Osney quer ficar rico? Então vamos imprimir dinheiro para ele ficar rico? Não. O que o Osney vai ter que fazer para ele ficar rico o Osney vai ter que aumentar a fatia dele. Porque o dinheiro que tem está aqui. Se o Osney quiser ficar rico, ele que se vire para aumentar a fatia dele. Só que para eu aumentar a minha fatia, eu preciso diminuir a de alguém. Ou estou errado? Se eu aumentar essa fatia aqui, a minha, se eu aumentar ela para esse tamanho aqui, eu vou ter que diminuir a fatia de alguém. Não tem jeito. Para eu aumentar a minha, eu vou diminuir a de alguém. Talvez, bem provável, que ninguém perceba. Porque eu vou pegar um real de um aqui, dois reais de outro ali, dezão de um outro ali, e assim por diante. então ninguém vai sentir, essa diminuição na sua fatia. Você pega um pouquinho de um, um pouquinho de outro, um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Mas enfim, você está diminuindo um pouquinho de cada um para aumentar a sua fatia. Meus amigos, aqui no mercado, é a mesma coisa. Ninguém vai fabricar dinheiro para você aumentar a sua conta na corretora. Para você aumentar a sua fatia, você vai precisar diminuir a fatia de alguém. Ou seja, você vai precisar que alguém financie isso para você. Você vai precisar de um financiador. Alguém vai ter que viabilizar isso para você. E aqui o nosso dinheiro com o trade, é especulativo. Pode bater o pé, pode falar que não, mas é um dinheiro que não produz muita coisa, não. Quando eu compro uma ação da Vale a 40 e vendo ela para o 41, eu não estou ajudando muito o nosso país a desenvolver, não. A se desenvolver. Quando eu entro vendido num papel, muito menos. Porque eu aposto na queda das ações. É o dinheiro totalmente especulativo. Pode ser que alguém discorde, mas é por aí. Então, você precisa de alguém para financiar o seu lucro. E vocês vão ter que concordar comigo que comprar fundo é muito melhor do que comprar topo. Comprar fundo é muito melhor que comprar topo. Comprar fundo é muito melhor que comprar topo. E vocês vão ter que concordar comigo que todos gostariam de comprar aqui. 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 Todos. Todo mundo gostaria de comprar aqui. E vender aqui. Imagina que maravilha. Você compra aqui e vende aqui. Aí depois você compra aqui e vende aqui. Poxa vida. Olha que maravilha, né? Então, meu amigo, se você também tem essa mesma ideia que a minha, comprar topo, desculpa, comprar fundo. Se você tem a mesma ideia que a minha, comprar fundo e vender topo, agora não é hora de comprar. Porque não existe possibilidade alguma de se tornar um fundo. topo. Existe possibilidade de continuar a subir e existe possibilidade de se tornar um topo. Fundo não tem jeito. Eu já falei isso aqui acho que umas mil vezes, mas eu acho muito importante. Porque a gente começa a ver o mercado subir, as pessoas começam a ver o mercado subir, rompendo resistência, papéis subindo. Começa um oba-oba que eu fico impressionado. O pessoal olha a Gafisa subindo, por exemplo, começa um oba-oba que eu fico impressionado. Por exemplo, na sexta-feira a Gafisa subiu 15%. A Gafisa do dia, presta atenção, presta atenção, do dia 25 até agora a Gafisa subiu só 50 e tantos por cento. Então as pessoas começam a roer unha, coçar a cabeça, começam a ficar intrigadas, mas peraí, e essa Gafisa se eu tivesse comprado aqui, poxa, era 59%. Nossa, mas eu não precisava ter comprado aqui. Se eu tivesse comprado aqui, nossa, era 30%. Nossa, mas se eu tivesse comprado aqui, poxa, era 25%. Ai meu Deus. Então começa a surgir aquela vontade, aquela ansiedade. E isso acontece sempre. Quando a gente está para comprar um carro, você vai ver um carro, poxa, você olha um carro, você fica maluco da cabeça. Quando você está para comprar um imóvel para você morar, você começa a ver, começa a pesquisar, começa a ir lá, passa na frente, passa uma vez, passa duas vezes, pesquisa, olha daqui, olha de lá. Você fica com aquela vontade toda de comprar. Aqui não é diferente também. Quando você vê algo subindo, o seu dinheiro líquido na conta, começa a dar aquela ansiedade. Eu preciso comprar, eu estou... Nossa, eu podia ter ganhado aqui, eu podia ter ganho 59%, 30%, 20%. Então começa aquele oba-oba. Só que teve gente que comprou aqui. Só que teve gente que comprou aqui. Só que teve gente que comprou aqui. E aqueles que compraram aqui, muito espertos, estão doidinhos para achar alguém para financiar o lucro deles. Doidinhos. Teve gente que comprou aqui, teve gente que comprou aqui, esses daí precisam achar alguém para financiar o lucro deles. para que eles possam aumentar a fatia deles, eles têm que diminuir a fatia de alguém. E pessoal, quem comprou aqui, claro que tem lá o João, o José, a Maria, que comprou por comprar, porque viu em algum lugar, porque achou que já tinha caído demais, entre outras decisões tomadas. Eu sei que aqui tem João, José, Maria, fulano, Beltrano e Ciclano. Eu sei. Só que a Maria, o José, o fulano, Beltrano e Ciclano, eles não conseguem fazer esse movimento no papel. Não conseguem. pessoal, por mais que você tenha dinheiro, vamos falar de milhões, eu assim, eu não estou querendo dar uma de bonito não. Ok? Mas depois que eu comecei a operar no mercado, eu comecei a ver que as pessoas que eu achava que eram ricas, não são ricas como eu achava que eram. Conheci uma pessoa que tinha um comércio aqui em Londrina, o cara fatura lá seu meio milhão por mês, tem seus 40 funcionários, sobra lá para ele seus 100 mil por mês. Conheço. Achava que o cara era o O do Borogodó. Pô, o cara ganha 100 pau por mês. Depois que você começa a ver volume aqui dentro do mercado, você fala assim, ih, rapaz, esse cara aí que ganha 100 pau por mês ele tem, mas tem que pedalar muito ainda, porque o mercado é muito grande. Gira muito dinheiro aqui dentro. Muito dinheiro. Então, o João Amarim, o José, o Ciclano, o Beltrano, não vão conseguir fazer esse movimento. Impossível. Então, quem é que fez esse movimento aqui? Eu não sei dizer para vocês se foi a Morgo, se foi o Credit Suisse, se foi o BS Pactual, eu não sei, se foi o CIT, não sei. E não sei se eles se organizaram para fazer isso, ou se foi uma pessoa, eu não sei. Mas eu só sei que para fazer esse movimento aqui foi dinheiro. Foi dinheiro, bastante dinheiro. que se juntar o dinheiro do José, da Maria, do João e da turma toda, não dá para fazer isso. Então, se é dinheiro grande, é dinheiro esperto. Não é dinheiro que financia. É dinheiro que é financiado. é dinheiro inteligente. Eu não tenho nenhuma informação para ter entrado aqui com eles. Infelizmente. Eu não tenho nenhum meio de comunicação, de informação, para ter entrado aqui com eles também para ganhar os seus 59%. Eu não tenho. Eu moro em Londrina, Paraná, para quem não sabe, nascido e criado, como arroz e feijão todo dia, trabalho diariamente, segunda a sexta, às vezes aos sábados, como esse, por exemplo. Não tenho informação privilegiada. Então, meus amigos, se eu não tenho informação privilegiada, eu precisei desse primeiro passo dado por eles. Só que aqui, eles já me mostraram que estão comprando, que estão se posicionando na ponta compradora. Só que por eu ser um mero comedor de arroz e feijão, eu não entrei com eles nessa aqui. Poderia ter entrado? Poderia. Por sorte, sim. Pura sorte se eu tivesse comprado aqui. Pura sorte. Agora, eu tenho um primeiro passo que eles deram aqui. Mas por que você acha que eles entraram? pessoal oferta e demanda. Para o preço subir assim, a força compradora tem que estar muito aquecida. Como é que aquece? Comprando. Como é que uma área de uma região, de uma cidade, como é que uma região de uma cidade se torna área nobre? todas as cidades hoje nós temos isso, né? Aqui na minha cidade é uma região que se chama Gleba Palhano. Se vocês já passaram por aqui, já vieram aqui, bem provável que alguém já tenha comentado com vocês. É uma região que ninguém dava nada, não é tão perto do centro e que do nada começou a se valorizar, 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 valorizar. um metro quadrado construído nessa região hoje não é tão caro perto de São Paulo e etc. Mas é na casa dos dois mil e quinhentos a três mil reais, um metro quadrado dessa região, né? Então um apartamentinho aí de cem metros quadrados está aí, né? Trezentos mil reais. Eu sei que tem lugares aí no Brasil afora, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, que são mais valorizados, mas era uma área que ninguém dava nada. E que jeito que essa área se valorizou? Todo mundo vendendo? Pelo contrário, todo mundo comprando. E não todo mundo vendendo. Todo mundo comprando. Se valoriza. Não, eu quero comprar. Não, eu quero comprar. Quem tem? Não, eu vendo. Três mil reais metro quadrado. Dois mil e quinhentos reais metro quadrado. Não, agora eu vendo por três e duzentos metro quadrado. Não, agora eu vendo, mas vendo por três e trezentos. Se tem comprador, se tem gente comprando, se está aquecido, o preço sobe. Então, o que aconteceu com a Gafisa? Não sei quem, já disse para vocês, mas não me interessa quem também. Não me interessa saber quem. Eu só sei que foi dinheiro. Foi dinheiro aqui. Ponta comprador. Então, meus amigos, esse primeiro passo aqui eu perdi. Eu perdi porque eu não tenho informação privilegiada. Só que agora eu tenho o quê? O rastro. Me sobrou o quê? O rastro. O que se faz com o rastro? Você segue? Agora eu vejo aqui que eles se posicionaram, que eles compraram muito papel em poucos dias. Subiu 50%, 60%. Então, eu tenho o rastro deles aqui. Eu tenho uma marca. Quando existem, quando passam aqueles programas na África, ah, tem um rastro aqui. Os caras estão atrás de uma onça pintada, de um leão, sei lá do quê. Aí, à noite, eles passam lá, eles passaram por aqui. Veja as pegadas. Vamos nesse caminho. Porque eles passaram por aqui. Mesma coisa, a gente não tem que ficar atrás deles. De quem tem dinheiro, de quem movimenta o mercado, eles passaram por aqui. Deixaram o rastro. Então, eu vou segui-los. Só que é aí que está. Se eu entrar comprando agora, eu não tenho condições de comprar fundo. Como é que vai ser fundo isso aqui? E aqui já tem uma boa quantidade de pessoas, José, João, Beltrano, Ciclano, Maria, e sei lá mais quem, que já começam a pensar em vender. Lembra que eu falei? Que teve gente que entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui, porque caiu demais, porque sei lá o que. Esses que entraram aqui já estão com lucro de 40%, 50%. Esses já começam a pensar em vender. e aqueles que deixaram rastros, que têm dinheiro, também já dá uma segurada. Porque se eles continuarem com esse movimento, com essa força compradora, daqui a pouco, eles estarão pagando na Gafisa 5 reais, 6 reais, então tem que dar uma aliviada. Senão daqui a pouco eles estão comprando Gafisa 5, 6, 7, 10 reais. Se eles querem continuar comprando Gafisa, eles têm que dar uma segurada, uma maneirada, porque o preço não para de subir. Então deixe o mercado dar uma esfriada, deixe o seu João, a Dona Maria, vender um pouquinho, deixe também o pessoal tirar um pouquinho o olho da Gafisa, calma, essa euforia, deixe essa euforia passar, que depois a gente volta a comprar. Se eles forem continuar comprando papel, eu não sei se vão. Então deixe dar uma desaquecida.